JP, te erri daquele jeitão, DG e o batidão Foram alguns anos, tinha vários planos A gente tentou, não deu certo, tudo bem Sei que terminamos, já tô superando Foi melhor assim, conheci um outro alguém Mas esse alguém contou, que você falou Que eu sou ruim e tem homem melhor que eu Ainda não superou, esse nosso amor E ainda quer cuspir no prato que comeu Se eu fosse tão ruim assim, me alagando antes Essa miga prou e me achou interessante Se eu fosse tão ruim assim e não tinha chorado tanto O que você falou que o meu amor não foi muito importante Se eu fosse tão ruim assim, me alagando antes Essa miga prou e me achou interessante Se eu fosse tão ruim assim, não tinha chorado tanto Alate o teu, mas eu furo, eu te amo, eu te amo Mas até alguém contou, que você falou Que eu sou ruim e tem homem melhor que eu Ainda não superou, esse nosso amor E ainda quer cuspir no prato que comeu Se eu fosse tão ruim assim, tinha largado antes Sua amiga provou e me achou interessante Se eu fosse tão ruim assim, só tinha chorado tanto Fala que eu odeio, mas eu sou velho, eu te amo Se eu fosse tão ruim assim, tinha largado antes Sua amiga provou e me achou interessante Se eu fosse tão ruim assim, só tinha chorado tanto Fala que eu odeio, mas eu sou velho, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo A desaniza vai, e o piloto, tá cara do sucesso A desaniza vai, e o piloto, tá cara do sucesso